Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Guilherme do Blink e hoje eu vou mostrar para vocês como faz a configuração do modelo de notas fiscais 4.0. Pessoal, fiquem atentos. A partir de 2 de agosto será obrigatório a emissão de notas fiscais através do modelo 4.0. O prazo está chegando e o Blink já está apto para a emissão de notas através desse novo modelo. Você faz ao topo mudar esse novo modelo do layout da nota para ter um maior controle e segurança sobre a circulação de mercadorias. E agora eu vou mostrar para vocês como faz essa configuração do Blink. Vamos lá? Acesse Preferências, Notas Fiscais, Configurações de NFE, altere o layout e salve as configurações. Digo como é simples? Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe ou deixe seu comentário aqui no vídeo. Também não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações do canal para ficar com dentro das nossas novidades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!